É o GM do beat, emplacado mais um Trajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gilinha, nem precisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha Cato é careca, quer cortar no Manoel Pião na favela, ouvindo o Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho do ladinho Moro logo ali E os vizinhos da quebrada com cara de cu Infrioso, olhos fulano Nervoso, eu no poste azul Pisaram fofo, é que hoje nós ronca mesmo Cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara É que nas antigas ninguém dava nada Começou cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns R$ Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz ser porque eu não uso boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado mais pichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do alandrê de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de milho e ducas Irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta Olha nós, aê Lembro dos truta, de milho e ducas Irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta Hoje é bololô pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E assolto que eu postei Até as mina reagiu no Insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário Assim vão falar que foi sorte Hoje os bica bastão de voz E se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidade Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro Que hoje foi considerado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas E olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Vou de na viseira Com a juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manoel não erra Mas esse não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Ahn Que elas vai Ahn 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 DJ Gêmeo E pra quem não tinha recurso Hoje nós tá voando De nave trajado De Nike Nike De malandro E o pediado elas já sabem Onde nós tá mandando É o Manoel Tão nem copia Mano faz seu trampo Há muito tempo nessa vida Pra se levantar Há muito tempo nós não dá moral Pra falar do Porque falando da minha vida Onde tu quer chegar Falar é fácil Eu quero ver Matar no peito igual Nós é artista Monstro de periferia Nós mata o leão por dia Respeitando a veia do popo Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista O que não tinha no sufoco Pra minha coroa Uma goma De frente pro mar E a minha Eu vou reformar No alto do morrão Pra quando as crianças Vê e apontar Lembrar de mim Como exemplo de superação Pra quem falou Que o nosso corre Não ia virar Ó nós aí Fazendo mais um hit de milhão Sete do Manuel Tá na playlist do Neymar No poder Nossa só cola Jogador de mar Bate maracá no piquenino Abrava anel Dei um raspa no salão Saí novinho Já fiquei topando Pra roletar a favela Domingão de sol estrala Quebrada toda Mas movimento Aê Andinho Manda aquele corte Aquele memo Que eu vi a outra noite Na tela De condomínio Pink playboyzinho De novela Daqueles memo Pai na desfilar Na favela Pai na tesoura Ou na cheire É só na régua Mais tarde é marcha no foguete Que as gata me espera Quem sabe o mar não tapa peixe E vai fisgar ela Tô bonitão Mas que beleza Porte de favela Salve pra todos os barbeiros Que rale trampa o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drag Salvou a foto Deixou like Pai Manuel Manda aquele corte De gracê Deixa do jeitinho Que elas gostam Que hoje eu vou no shopping Entro nessa loja E leve estoque Mostra que os favela Também pode ir Pai Manuel Manda aquele corte De gracê Deixa do jeitinho Que elas gostam Que hoje eu vou no shopping Entro nessa loja De leve estoque Mostra que os favela Também pode ir Um salve pra todos os barbeiros Do Brasil Muito obrigado pelo esforço E o talento Segue na luta Segue na luta Segue em frente Quem trabalha Deus tá vendo É o GM O beat Emplacando mais um Diretamente é Restante Love Facts Restante Love Facts Tchau 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 Obrigado.